Na cidade de Tebas, o rei Lyle e a rainha Jocasta esperam um bebê, e ao visitar o oráculo de Delfos, descobrem uma velha profecia. Aquela criança estaria fadada a assassinar o seu pai e se casar com a sua mãe. Dessa forma, o rei Lyle entrega o seu filho para um servo, e ordena que o sacrifique-o no monte de Siterão, amarrando as suas pernas em uma árvore, e deixando de alimento para as feras. O servo compadecido leva o bebê para uma terra distante, e o entrega para um pastor, que por sua vez deixa a criança aos cuidados do rei Pólibro e da rainha Mero, a qual adotam a criança e o chama de Édipo. Já crescido, Édipo, após ouvir alguns insultos de um homem bêbado, vai se consultar com o oráculo de Delfos, a qual diz sobre a profecia, onde mataria seu pai e casaria com sua mãe. Édipo, assustado em ter que matar seu pai Pólibro e sua mãe Merope, foge de Corinto em direção a Tebas. Enquanto isso, o rei de Tebas, Lyle, e a Delfos com uma pequena comitiva de servos. No meio do caminho, o pequeno grupo do rei Lyle se encontra com Édipo, e acabam entrando em um conflito. Édipo acaba matando Lyle e alguns servos, cumprindo assim a primeira parte da profecia. Ao chegar em Tebas, Édipo se encontra com uma espinte, um monstro metade mulher e metade leão que aterrorizava a cidade. A vil criatura interrogava todos que aproximava da cidade com um enigma, e quem errasse morreria. Com o Édipo não foi diferente. Seu enigma consistia em saber o quinto de manhã tem quatro pernas, ao meio-dia duas, e de noite três pernas. E o jovem respondeu sabiamente ao dizer que é o próprio homem durante os três estágios da vida, bebê, adulto e idoso. A esfinge constrangida se mata. E em Tebas, por vencer a esfinge, Édipo recebe em agradecimento o título do falecido rei Lyle e a mão da rainha em casamento. Dessa forma, tiveram quatro filhos, e a profecia foi cumprida. No entanto, Tebas foi coberto por uma praga que trouxe muitas mortes e sofrimento para todos. Aflito e resolveu o problema, o rei envia seu punhado Crionte ao oraco, a qual diz que deve encontrar o assassino de Lyle para livrar a cidade da praga. Dessa forma, urgentemente convoca Tireses, um profeta adivinha o que teria todas as respostas que Édipo procurava. Mas o velho se recusa a dizer a verdade. E depois de muito insistir, Tireses anuncia que Édipo é o assassino. E que ele é o culpado da descrasa de Tebas. Isso deixou Édipo revoltado e duvidando das palavras do velho profeta. Dessa forma, em frente à credualidade do povo, a história é esclarecida. Édipo foi adotado pelos reis de Corinto. O atual rei havia matado seu próprio pai e casado com sua própria mãe sem saber de nada. Chocada com a descoberta, a rainha Jocasta se retira para seus aposentos e se mata, enforcada com a corda. Édipo em sofrimento pela esposa, mutila os próprios olhos e se retira de Tebas, como uma forma de punição pelos seus atos. Édipo em sofrimento pela esposa. Édipo em sofrimento pela esposa.